América Latina, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um P-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um P-Cross mais 30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve aí, CNs! Começa agora na sua TVCHD, canal 13.1, na Cultura FM, o programa mais engomadinho da sua TV Três Lagoense. Olha só, vamos direto para Libertadores da América, porque o Corinthians segurou o empate com o Boca Juniors na Bombonera. E olha, o jogo foi pegado com expulsão. Rapaz! Conta pra gente, Beatriz Benedetti. Com um homem a menos, o Corinthians conseguiu segurar o empate de 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira na Bombonera, em Buenos Aires. Partida válida pelo Grupo E da Copa Libertadores. O Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Raul Gustavo tocou na bola, que sobrou para o volante do Queiroz, chutar de esquerda para superar o goleiro Rossi. Porém, aos 41 minutos, a equipe argentina conseguiu igualar. Após a bola ser levantada na área, Maicon perdeu no alto e Benedetto dominou para finalizar cruzado. Esse foi um ótimo resultado para o Timão, que mantém a liderança da chave. Agora com oito pontos, um a mais do que os argentinos. Na etapa final, a equipe comandada pelo técnico Vitor Pereira teve que se desdobrar, após a expulsão do volante Cantillo. Mas o 1 a 1 perdurou até o apito final. Após o desafio diante do Boca na Libertadores, o Timão joga agora pelo Brasileiro no próximo domingo, quando disputa o clássico com o poderoso São Paulo, em Itaquera, onde o Tricolor nunca ganhou. Essa é verdade, tá, diretor? Pela competição continental, a equipe volta a atuar diante do All is Ready da Bolívia. Ó, sobre o empurrão, eu achei que o juizão deu um vermelho desnecessário. Porque na arquibancada tinha a Argentina imitando o macaco de novo. Atitudes racista. Forçou a barra, expulsou lá o Cantillo e também o Vitor Pereira e sobrou para o auxiliar técnico Felipe Almeida, né, e o jogador Du, participarem da coletiva de imprensa e falarem desse jogo truncado que foi na Argentina. Relativamente à questão da expulsão, André, onde nós estamos não conseguimos perceber muito bem o que é que se passou. Portanto, ainda não falamos diretamente com o jogador. É pena para o espetáculo ter ficado com menos no jogador, mas queria salientar o esforço da equipa, a verdadeira família que foi, mesmo quem entrou, entrou para ajudar e estamos parabéns. A gente tentou fazer uma linha de 5, uma linha de 4, no entanto, e a melhor forma ali foi defender e tentar sair para o contra-ataque. Sabemos que é muito difícil jogar com um a menos, ainda mais aqui, mas conseguimos sair com empate, é um ponto muito importante para nós. Outra partida da Libertadores, Flamengo derrotou a Universidade Católica e se classificou já para as oitavas da Libertadores e trouxe, ó, um alívio para o Paulo Souza. Também se classificou para as oitavas de final da Libertadores da América, foi o Flamengo após derrotar o Universidade Católica por 3 a 0 na noite desta terça-feira no estádio do Maracanã. Este resultado teve importância especial para o técnico Paulo Souza, que tem recebido muitas críticas pelo seu trabalho. Com a vitória em casa, o rubro negro permaneceu na liderança do Grupo H, agora com 13 pontos. Os gols foram de Arão, Everton Ribeiro e Pedro, que garantiram a classificação antecipada do time às oitavas de final da Libertadores. A vitória sobre a Universidade Católica serviu para amenizar um pouco as críticas ao técnico português Paulo Souza, que tem sido apontado como responsável por fracas atuações da equipe carioca, em especial no Campeonato Brasileiro. E essa vitória sobre a Universidade Católica serviu para amenizar um pouco as críticas ao técnico português Paulo Souza, que tem sido apontado como responsável por fracas atuações da equipe carioca. A grandeza que é este nosso Flamengo e vimos realmente a grande energia e como o Maracanã consegue empurrar de uma forma a ajudar-nos a ter um caudal de jogo como nós tivemos, de procurarmos constantemente o golo, de sermos felizes na parte final, como nós fomos, jogadores que merecem, porque têm vindo a trabalhar para que possa acontecer aquilo que aconteceu hoje, com a qualidade que apresentámos hoje, para podermos ser cada vez mais consistentes. Por isso, é muito importante o facto de jogarmos em casa, sobretudo à frente da nossa torcida, para nos poderem ajudar e poderem empurrar. Depois, acho que vários jogadores já falaram e eu vou repetir um pouco aquilo que alguns deles já falaram, tiveram oportunidade nas coletivas ou nos corredores, quando falo com vocês. Mas, dentro do grupo, deve-se ser punido. Podemos mostrar mais ou menos, mas cada vez mais há uma união muito grande. E aquilo que aconteceu, o Hugo, na parte final, não pediu para falar. O Hugo, todos os jogadores pediram para estar no centro, porque ele está no centro para lhe dar toda a força que ele merece. Porque ele merece. E hoje à noite tem Palmeiras e Emelec, às 19h, horário de Brasília, pela Libertadores. E também tem o Santos jogando pela Sul-Americana. Essas duas partidas, você já sabe, você fica sabendo aqui amanhã, no RCN Esportes. Vem aí, pulseira de prato, e na sequência, a casa é sua. Tchau. Você agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga 3 Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora.